Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, o feminino de embaixador é embaixadora ou embaixatriz? Para responder essa questão, a gente vai recorrer mais uma vez ao Manual de Dificuldades da Língua Portuguesa do gramático Domingos Pascal Segala. Ele diz o seguinte, que as duas formas são possíveis, tanto embaixadora quanto embaixatriz. Embaixatriz surgiu primeiro, mas embaixadora acabou vindo por conta do uso e dos costumes. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, não esquece de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.